Olá pessoal, tudo bom? Bom, então na aula de hoje faremos aqui um anúncio para a revista, um outro anúncio. A gente vai fazer um anúncio do iPhone, então a ideia é a gente ver reflexo, projetado, sombras e é isso. Vamos lá? Bom, sim como outro anúncio, File New, pode escolher o International Paper. E aqui a gente vai colocar então os mesmos 202 por 2006, que é um anúncio bem padrão para a maioria das revistas. Aqui a gente tem que ser super interessante, isto é, ok? Então vou abrir a foto do celular, vou fazer um anúncio simétrico, como que vai ser a lógica da coisa. A gente vai botar o produto centralizado, beleza? Aqui ele, vou fazer aqui de qualquer jeito só para vocês verem. Então isso pode ser riscado no papel também, vai ter um reflexo. Então a gente vai fazer o texto aqui. Beleza? Bom, então basicamente isso vai ser o planejamento, que vai ter mais texto também. E a logo do iPhone. Então vai ser um anúncio simétrico, então a gente vai explorar bem aqui o centro óptico. Do nosso layout, certo? Tenho aqui algumas coisas falando sobre isso, né? Aqui o centro óptico, onde vai ficar o acumulo aí de texto, né? Beleza? Vamos lá então. Seguinte. Vou recortar o iPhone com a varinha mágica mesmo, é uma imagem fácil de recortar. Clico no branco, select inverse, ou shift ctrl i, ctrl c, ctrl v. Beleza então. Vou dar um ctrl t para diminuir o tamanho desse iPhone. Esse tamanho aqui já está ótimo, centralizado mesmo. Depois eu vou centralizar de um jeito automático. Vou colocar uma tela nele. Pode ser essa aqui. Ctrl c e ctrl v também. Bom, vou encaixar a tela aqui. O que a gente pode fazer para esse brilho aparecer, temos duas maneiras, né? Uma delas é refazer o brilho com alguma ferramenta. Por exemplo, vou mostrar aqui rápido para vocês verem. Eu pego aqui a seleção poligonal. E eu posso inclusive tirar o olho aqui de baixo, né? Para eu poder enxergar. E aí então, né? A gente faz o brilho aí. Beleza? Vou pintar de branco, ctrl delete. Ctrl delete porque é cor ali do fundo. Eu já expliquei várias vezes. E aí está o brilho, né? E depois eu tiro a opacidade. Essa é uma maneira aqui de fazer. Posso pegar uma borracha. E dar umas apagadas aqui também. Beleza? Então, só o encaixe aqui que tinha que fazer o encaixe certinho aí, né? Para não aparecer esse branquinho aqui. Certo? Eu posso dar uma parada aqui com a seleção retangular mesmo, né? Aqui também. Beleza? Então, eu fiz aqui meio que... Só para vocês verem mesmo aqui como que a gente pode fazer. Então, vou aparar aqui também. Ok? Então, dá para fazer o brilho desse jeito aqui, né? Igual eu acabei de fazer com o objeto, né? Tranquilo então, né? Pode fazer assim. Sossegado. Só usar a borracha para fazer aquele degradê. Você vai usar a borracha aqui com essas configurações que vocês podem ver. Um outro jeito que vocês podem fazer também é jogar um screen aqui nessa tela. O que o screen vai fazer? O screen vai tirar o que é escuro. Então, tudo que está escuro aqui vai vazar e vai aparecer o brilho do próprio celular. Certo? A tela vai acabar ficando um pouco mais clara também. Beleza? Então, tem essas duas formas de fazer o brilho. Certo? Então, pode fazer com o que você achar melhor. Se vocês fizeram com brilho, é melhor vocês agrupar. Na verdade, de qualquer forma é legal agrupar, né? Porque tem a tela e o iPhone aqui. Então, CTRL G. Então, iPhone. Beleza? Bom, vamos fazer a sombra agora? Para fazer a sombra, a gente pega aqui a elipse. E faremos uma elipse com o shape aqui. Ok? Shape. Shape preto, sem contorno. Cuida o contorno, né? Pode ser que venha um contorno ali. Vou aplicar dois filtros básicos aqui. O primeiro é o Filter Blur Gauss and Blur. Vou deixar aqui um Gauss. Esse valor aqui já está legal. E agora, vou fazer um Filter Blur Motion Blur. Só para dar uma espalhada na sombra. Para não ficar tão dura. Observe a diferença com o Motion Blur. Eu sei, né? Então, o finalzinho aqui fica mais interessante com o Motion Blur. Então, é uma sombra muito comum para produto essa aqui. Certo? Vamos fazer o reflexo do iPhone também? Para fazer esse reflexo, vocês precisam duplicar só o iPhone mesmo. Já que não vai aparecer a tela. Senão, eu ia acabar duplicando e juntando todas as camadas para poder fazer esse reflexo com o iPhone e a tela desse iPhone. Mas eu quero apenas o iPhone. Então, dupliquei. Ctrl T, botão direito, Flip Vertical. Tranquilo? Ctrl T, botão direito, Flip Vertical. É o mesmo do que vim aqui em Edit, Transform, Flip Vertical. Dá na mesma aí. Certo? Então, essa sombra, inclusive, eu posso jogar aqui para dentro da pasta também. E o reflexo também, na verdade. Acho que é legal jogar tudo mesmo. Tudo faz parte do iPhone aí. Vamos fazer essa transição agora? Pega a borracha. Interessante, o flow está baixo aqui. E passe a borracha, né? Algumas vezes. Tranquilo? O tamanho da borracha grande também. Acho que aqui já está suficiente. Você pode tirar a opacidade. Então, aí já está feito o reflexo, né? Agora já vai para os textos, então. Ok? Então, você pode ajustar aqui o tamanho dele. Acho que esse tamanho aqui, acho que está legal. Timinui um pouquinho só, porque eu preciso colocar um texto aqui em cima. Bom, vamos lá, então. Vou pegar aqui o texto, né? Que eu já tenho aqui. Selecionar esses dois. Ctrl C. E aí, clica uma vez na tela. Ctrl V. Certo? Então, aqui eu vou escolher uma fonte Miriade, que é a fonte que a Apple trabalha. A fonte Miriade é uma das fontes mais usadas para várias empresas, né? Então, aqui eu estou com o pacote extenso dela. Vocês vão, provavelmente, ter o pacote menor, que já é bem completo. A Apple agora anda usando esse pacote completão, com essa Lite aqui, por exemplo, para variar mais a Miriade. Mas o pacote básico dela, que vocês já vão ter aí no computador, já é bem interessante também. Beleza? A regular é o formato mais comum dela. É esse aqui. Vou aumentar o tamanho. Quando o texto acaba ficando muito grande, é mais interessante a gente arrastar ele, né? Beleza? É mais interessante eu pegar aqui a ferramenta de texto e arrastar ele para poder fazer esse texto. Certo? E aí, colar. Pode ser que ele venha assim, como vocês viram. Não tem problema. A gente muda aqui nessa caixa. Ok? Toggle the Character and Paragraphy Panels. Então, aqui eu vou poder colocar, por exemplo, o automático, se você quiser saber qual que é o padrão do entrelinhado aí, né? Beleza? Então, basicamente é isso, né? Só colocar aí o alto, então, né? Aqui você pode zerar tudo também. Aqui é o Paragraphy. Viram que aqui o penciling estava um pouquinho mais. Bom, então basicamente é isso, né? Aqui, então, eu vou acabar usando uma fonte mais fina mesmo, né? Vou acabar usando a Light. Se não tiver a Light aí, não tem problema, né? Então, vou usar essa Light Condenser. Na verdade, tem mais texto ainda aqui. Deixa eu abrir mais essa caixinha aqui. Estava faltando alguns textos, né? Deixa eu voltar para cá. Vou botar tudo do mesmo tamanho aqui. Bom, então, vamos lá de novo. Vou usar aqui a miria de... Vou tentar a Light aqui, ó. Né? Então, a Apple anda usando muito essa aqui. O penciling eu vou deixar assim mesmo. Beleza? O if, se vocês quiserem tirar, é tranquilo. É aqui, ó. Paragraphy. Heightnate. Então, basicamente é isso. O penciling eu vou deixar assim. Posso experimentar outro formato aqui também, né? Semibold. Acho que ficou um pouco... Vou deixar como estava mesmo. Vou deixar aqui o regular. Certo? Então, a gente tem também as condensadas, que são fontes mais altas também, né? A gente tem aqui a Condensed. Então, tem essa Semi Condensed. Semibold Condensed. Também é interessante. Mas eu vou ficar com esse padrão aqui mesmo. Vou aumentar um pouquinho esse penciling, certo? Vou jogar ele. O meu texto está todo com 24. Vou jogar ele com 30. Então, basicamente é isso. É interessante eu ter uma margem aqui. Vou baixar um pouco o iPhone para respirar mais. Interessante que a gente deu um respiro maior aqui nesse texto, né? Ele está muito esfocado aqui em cima. Certo? Então, basicamente é isso. E vou colocar algumas informações aqui embaixo agora. Ok? Ctrl C. Aqui eu vou fazer um campo de texto também. Se fosse um texto curto, por exemplo, se eu fosse escrever iPhone, eu apenas clico na tela e escrevo. Mas se eu quero um texto mais extenso, então eu colo direto. Ctrl A para não perder tempo ou então Enter ou Command Enter para vocês confirmar o texto e sair trocando sem precisar selecionar ele dessa forma, né? Então aqui vocês podem... Agora diminuir o tamanho, né? Jogar aqui. Tamanho menor, igual eu joguei aqui. Vou jogar aqui alinhado para a esquerda porque aqui eu vou jogar a logo da Apple para a gente finalizar. Beleza? Aqui é interessante eu jogar uma margem, né? Eu vou jogar uma margem qualquer aqui. Depois eu vou mostrar como vocês podem controlar o tamanho dessas margens. Só para a gente ter aí uma... É um espaçamento padronizado. Eu fiz uma seleção aqui e vou empurrar para cá. Se não estiver dando certo essa empurrada, eu empurrei com essa aqui, né? Porque vocês vão... Provavelmente vocês estão com algum modo marcado aqui. Então, só botar no normal mesmo, né? Que aí vocês conseguem movimentar essa seleção numa boa aqui. Então, basicamente é isso. Estamos quase fechando essa parte da diagramação. Então, se vocês não tivessem a miríade, vocês podem usar uma miríade semi-bold, uma regular aqui, tranquilamente, né? Então, isso aqui eu acho que vou deixar com 12 até o tamanho desse texto. Deixar menor. Aqui acabou faltando alguma coisa aqui, né? Vou colar de novo. Acabou tendo uma quebra aqui, né? Que eu nem tinha visto. Beleza? Estou usando o delete aqui para... Para tirar. Eu vou dar uma enxugada aqui nesse texto. Aqui já está legal. Já mando para vocês assim. Normalmente a gente tem que jogar o texto que as pessoas mandam para a gente, né? Mas esse caso acabou vindo... Na verdade é o texto que tem ali, né? Acabou vindo com um texto a mais aqui, na verdade. Agora, na verdade, agora ficou certo mesmo. Era isso aí mesmo. Bom, então é isso, né? Esse texto aqui de baixo pode ser até menor. Tamanho mínimo de 7 aí dá para ler bem, né? Então, pode ser 11, enfim. Beleza? Deixar ele mais certinho aqui. E aí, agora só faltou uma logo aqui, né? Então, vou buscar aqui a logo do... Vamos jogar aqui logo iPhone. Vou pegar essa aqui mesmo. Então, é... Varia a mágica também, né? Essa logo está com uma qualidade boa. Uma dica aqui, ó. Clica no branco. E... Select Similar, né? Aqui, ó. Aí o Inverse depois, né? Select Inverse. Ctrl C. Ctrl V. Certo? Só diminuiu o tamanho. E está resolvido, né? Colocar aqui no cantinho. É... Bom. Então, basicamente é isso, né? A logo não precisa ser grande, né? A logo, ela já é feita para ser usada pequena. Então, é... Não tem o tamanho certo para jogar ela, a menos que o manual de identidade visual dessa logo diga isso para a gente, né? Como eu estou sem o manual aqui da Apple, eu vou usar esse tamanho mesmo, que já ficou legal. Bom. Então, para fechar aqui de vez, um aquele degradê no fundo, né? Um degradê que eu costumo falar, um degradê bem publicitário, que é um degradê com cores... É... Bem leves, que a Claro usa, por exemplo. A Claro usa... A empresa, Claro, por exemplo, usa com um azul meio acinzentado, né? Basta escolher as duas cores aqui e vir aqui, ó. Né? Como esse aqui é bem padrão da Claro. Para o iPhone, pode ser... O cinza e o branco, né? Então, já dá esse tempero aí. É bem, bem sutil mesmo a diferença. Né? Não... Não dá para a gente ver muito, assim. Mas, né? Já dá essa temperada mesmo. Ctrl-H tira essas guias, para vocês verem melhor a arte. Então, a ideia mesmo é fazer um anúncio bem clean, como esse aqui, né? Porque muito anúncio é feito assim. Principalmente anúncio onde a foto, né? Tem um peso grande, como a foto de um celular, por exemplo. Sem contar também que o minimalismo está presente sempre aí, né? Nas peças da Apple. Eles andam usando também muito aí nesse iPhone 5 um tom mais para o Beige, né? Então... Beleza? Troquei para o Beige e joguei, né? Também fica bem interessante esse mesmo esquema aí de... de cores leves, né? Aqui, ó. Se você não quiser trocar a cor aqui, você pode também usar algum outro recurso, como o Heal Saturation, Ctrl-U, né? E aí, você pode atingir algumas cores aí, beleza? Liga o Colorize aqui, né? Aí. Então, vocês não precisam trocar, sinceramente, pelo degradê também, certo? Image Aduce, Heal Saturation, né? Aqui, ó. A gente já viu ele bastante, né? Bom, então está feito o nosso anúncio. Vocês poderiam fazer uma variação deles. Como que eu gosto de fazer essas variações, né? Vou salvar esse aqui. Vou jogar aqui como anúncio 1, né? Beleza? E vou fazer uma variação agora dele. Eu gosto de vir no Image Duplicate, que aí eu posso trabalhar com diferentes layouts aqui, né? Então, por exemplo, eu posso trabalhar com essa foto agora, né? E aí... Vou clicar aqui, Select Inverse. Ctrl-C. E... Posso jogar aqui agora. Ctrl-V. Vou diminuir o tamanho. Então, aí é repetir os mesmos procedimentos, né? Que a gente fez antes, né? Que eu posso fazer o reflexo de novo, projetar a tela novamente, né? Então, é tudo muito simples. Muita coisa também eu posso aproveitar do próprio iPhone que eu já fiz, né? Eu posso pegar essa sombra aqui mesmo, por exemplo, ó. E jogar embaixo desse aqui, desse jeito mesmo aqui, ó. Beleza? Embaixo dele, né? Está em cima. Aí. Então, eu tirei proveito daqui. O reflexo eu posso tranquilamente também, né? Dar um Flip Vertical. Igual eu fiz com o outro. Jogar aqui atrás, né? E no mesmo esquema, né? Pegar a borracha e passar também aqui, ó. Beleza? E a tela também a gente pode aplicar, né? Nesse caso aqui, a gente pode aplicar só usando um Distort, né? Para poder encaixar certinho ali. Então, Ctrl-V. Já colei ela. Como é que a gente faz esse Distort, né? Ctrl-T. E aí. Vou aumentar um pouquinho aqui. Botão direito, Distort, né? Então. Aqui é só. Distorcer mesmo, né? Puxar aqui para baixo. E aí eu encaixo mesmo, né? E aí, recriar o reflexo, né? Pode ser com o Screen, se vocês quiserem. Ou com algum outro recurso. Que eu vou usar o Screen mesmo. Beleza? Então. Basicamente é isso. Vou apagar um pouquinho mais o reflexo para não aparecer aqui, ó. Nessa parte, né? Beleza? E aí eu vou jogar numa pasta também esse iPhone, né? Ctrl-G. iPhone 2. E aí. Tá aí já o outro iPhone aqui, né? Eu posso duplicar. Ah. Centralizar, né? Não tinha mostrado antes como centralizar automaticamente. Seleciona o iPhone mais o fundo, né? Com Ctrl, eu pude selecionar os dois. Vem aqui, ó. Tem que estar com essa ferramenta, né? Pode fazer isso também com os textos, né? No caso, eu pense além aqui mais o fundo e já tá tudo agora centralizado, certo? Tava já esquecendo aqui de centralizar, né? Aqui é só dar um Alt e arrasta. E aí o Ctrl-T. Aqui seria legal botar a tela de novo, né? Porque... Acabei virando a tela, né? Mas é o mesmo procedimento, né? Deixa eu colocar aqui iPhone 3. É só a gente pegar. Pode fazer só um. Tô dando uma dica aí de como vocês podem fazer algumas variações, né? Então, vou pegar a mesma tela. Jogar aqui, né? Aí é o que vocês já viram mesmo, né? Encaixar. Aumentar o tamanho. E aí também, é... Jogar uma distorção aí, né? Um distort. Beleza? Aqui. E aí eu vou dar o mesmo Screen aqui, né? O Blend Mode. Certo? Então, já temos um outro tipo de layout aqui. O bacana de fazer em pasta é que eu posso pegar esses três. Achei um pouco grande agora. Reduzir os três ao mesmo tempo, né? Aí. Então, aí já temos uma segunda opção. Certo? E a terceira opção, eu ia trabalhar mais pro iPhone... Esse último, né? O... O 5C, né? Então, a gente... Vou dar um... Uma duplicada aqui. Acho que até vou aproveitar o layout desse primeiro. Duplicate. Também a mesma coisa. Ao dar o duplicate, então... A gente tem aí... Salvar esse aqui como anúncio 2. A gente consegue fazer várias versões aí, né? E aí, nesse aqui... Aí tudo vai dar linguagem, né? O iPhone 5C, ele já tá com uma pegada mais colorida. Então, o fundo não precisa de um degradê, né? A gente pode trabalhar com verde ou com laranja mesmo. Beleza? Um laranja um pouquinho mais... Tranquilo, né? Sem muita saturação, assim. Beleza? E a disposição do elemento na tela a gente pode mudar também. Ok? É... Vou pegar aqui ele. Um exemplo. Vou... Vou tirar esse aqui, né? Vou jogar no lugar desse. Se for um pouquinho menor, eu vou... Aumentar o tamanho aqui. Até já deixei encaixada a tela. Encaixou 100% agora. Até que encaixou. Mas tranquilo, né, gente? Dá que eu tô indo com a seta do teclado, né? Reflexo aqui eu vou trocar. Aqui eu vou fazer um reflexo mais... Sutil até, na verdade, né? Tirar esse aqui daqui. Ficar só com... Mais do iPhone mesmo, né? Flip vertical. Borracha. E aqui eu vou... Eu vou deixar com a capacidade mais baixa ainda, né? Bem de leve mesmo. Bom. Então... Aqui a gente já podia variar o layout, né? E usar alguma coisa mais próxima à regra dos terços. Por exemplo, né? Isso aqui são os pontos mais valorizados da imagem. Então, o fotógrafo se aproveita muito dessas regras dos terços, né? Esses pontos aqui que estão em vermelho. Beleza? Se você quiser fazer isso no Photoshop, você pode pegar um shape. Ok? E aí vocês podem, na verdade, pegar esse último shape aqui, ó. O custom shape tool. E aí... Vocês podem pegar... A regra dos terços vai estar bem aqui, ó. Ok? Então é só... Vocês arrastar. Como é um shape, uma camada já se forma. Então vocês podem explorar essas áreas. Eu vou trazer o meu texto agora para essa região aqui. Esse texto que está aqui em cima. Beleza? Vou trocar de cor também, né? Você pode deixar isso com uma opacidade baixa, né? Ou então tirando o olho, né? Para poder... E vendo, né? Mais... Com mais clareza aqui. Então o Space Além, ó. Podia ser assim, por exemplo, né? Aí eu deixo ele mais estreito também. O legal da caixa de texto é isso, né? Essa possibilidade que eu tenho de... De mexer igual a mexer agora. Certo? Então... É isso, basicamente. Então aqui a gente pode fazer um layout um pouco diferente. Já posso fazer esse texto alinhado para cá também. Né? Para ficar mais interessante aqui. Vou dar um Ctrl H para você olhar. Então aqui já é um outro... Né? Jeito de organizar o layout também. Beleza? Né? Aproveitando aí alguns pontos. E aí... Então só um exemplo mesmo, né? Que eu já posso subir mais o iPhone para... Encher mais aqui. Então... Basicamente é isso. Né? Então o iPhone 5... O iPhone 5C já tem... Essa pegada diferente aqui, né? Beleza? Verde menos saturado, né? Esse aqui mais puxado para o abacate aqui, ó. Esse verde aqui, né? Que ele não tão agressivo. Ok? Bom, gente. Então... Basicamente é isso, né? Na próxima aula a gente vai ver Pentool. Umas ferramentas mais interessantes para recortar. E continuar focado em peça publicitária. Vão vir mais teorias aí pela frente. É... Mas então é isso. Por hoje é só, beleza? Então... Até a próxima.